Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tenho certeza que o torcedor atleticano acordou assim ó, sorriso de canto a canto, no rosto, na cara porque ontem foi realmente uma vitória muito especial, a gente fez uma cobertura durante todos esses dias falando quanto seria um jogo com uma bagagem emocional muito grande por esse reencontro com o Thiago Nunes eu acho que no final das contas a vitória foi uma resposta para a autoestima do torcedor atleticano que se viu em algum momento abandonado pelo seu grande ídolo, se viu Thiago Nunes dando as costas para o clube e buscando algo que outros personagens na história do Atlético já buscaram e não obtiveram sucesso então acho que foi uma resposta do torcedor atleticano para o ídolo Thiago Nunes, acho que em nenhum momento não deixou de ter essa idolatria, o Thiago é talvez o treinador mais importante da história do clube acho que provavelmente o mais vencedor, mas no final das contas agora ele é um adversário e ele fazia parte da narrativa desse Grêmio e Atlético que acabou sendo um jogo de xadrez eu gosto muito quando a gente traz para o futebol essa questão da estratégia qual treinador vai conseguir oferecer mais perigo, qual treinador vai conseguir sair mais bem sucedido eu acho que o Atlético já teve um jogo muito parecido com esse contexto contra o América de um jogo muito estudado, o Lisca fazendo boas alterações, o Antônio tentando responder a questão é, era um jogo com um contexto muito diferente, mas saímos vencedores tanto no jogo contra o América, tanto no jogo contra o Grêmio, isso merece ser muito comemorado porque eu acho que a gente precisa voltar um pouquinho para o pré-jogo, antes do jogo começar a gente recebeu a escalação do Atlético sabendo que iam ter algumas mudanças o trabalho brilhante da Munique Villela, sigam a Munique Villela nas redes sociais já vinha dando alguns indícios que a gente poderia ter o Marcinho, que a gente poderia ter o Babi que a gente poderia ter até mesmo uma mudança tática para a utilização de três zagueiros três zagueiros que eu já tinha falado no vídeo de sexta-feira, que seria uma utilização óbvia por quê? Voltando a falar do Thiago Nunes, porque o Thiago tem um trabalho muito parecido com o trabalho que ele fez no Atlético em vários e vários e vários pontos então seria natural a gente ter nossa última linha, nossa linha defensiva sendo atacada por cinco homens, porque ele fez isso em todo o trabalho no Atlético fez isso no seu começo no Corinthians, onde ainda tentava desenvolver um trabalho mais autoral e faz isso no Grêmio, então era natural que a gente soubesse desse detalhe do jogo do Grêmio e foi assim que ele veio, ele veio com o Jonathan Robert, ele veio com o Luiz Fernando, ele veio com o Diego Souza ele veio com o Ferreira e em volta e meia um lateral chegava, o Mateuzinho chegava então o Atlético precisaria se proteger muito bem para encarar esse batalhão ofensivo esse bloco alto do Grêmio e foi assim que o Atlético veio a utilização de três zagueiros em vários momentos liberando o lateral mas também em vários momentos fazendo essa linha de cinco protegeu muito bem o gol do Santos e a gente termina a partida sabe com quantos gols, quantos chutes na meta do Santos que pegaram no gol? na segunda etapa, no momento de pressão sabe quantos chutes eles acertaram no nosso gol? nenhum então a leitura defensiva do Atlético foi muito bem feita mas também a leitura ofensiva do que o Grêmio ia nos oferecer de perigo também foi extremamente bem feita o Antônio conseguiu desmembrar esse jogo do Thiago mas eu acho que todos os profissionais do Atlético analistas, profissionais que ainda permanecem no clube também ajudaram para a gente entender mais a característica desse jogo do Thiago e falando um pouquinho do jogo, tentando fazer um resumo do que aconteceu no jogo o Atlético como sempre começa o jogo muito acelerado muito ativo, buscando sempre o gol e aos 30 segundos teve a primeira chance, a 1 minuto teve a segunda finalização e já dava um recado para o Grêmio Grêmio, eu vou tentar te agredir a escalação com 3 zagueiros não significa que eu vou ficar recuado lá atrás esperando que você me agrida não, você pode até ter mais a bola e o Grêmio realmente teve mais a bola mas quanto tempo do jogo não ficou aquela posse de bola chata? Kahneman para Jeromel, Jeromel para Rafinha, Rafinha para Jeromel Jeromel para Cortez, aí o Cortez voltava, aí o Mateuzinho recuava pô, o Atlético conseguiu botar o Grêmio nessa posse de bola morta em vários e vários e vários momentos do jogo isso não deixa de ser parte de domínio do Atlético, sabe? Fazer o que o outro time quer e o Grêmio estava fazendo o que o Atlético queria é algo que está dentro de um contexto ali o Atlético estava se defendendo de maneira confortável e o Grêmio não produzia muito ofensivamente até que partir ali dos 10 minutos o Grêmio deu uma equilibrada algumas chegadas a gente começou a falhar na saída de bola o Pedro Henrique falhou na saída de bola o Pedro Henrique que no final das contas teve um jogo brilhante mas começou em seguro o Zé Ibaldo também falhando numa saída de bola até que chegou o Thiago Heleno, deu um esporro em todo mundo e consertou essa situação o Atlético parou de dar mole eu acho que foi um jogo que o Atlético conseguiu evitar os erros que vinha cometendo conseguiu pressionar mais lá em cima conseguiu recompor melhor quando a gente viu o Nicão saindo para o Terães entrando a gente percebeu como o Nicão vinha recompondo super bem, sabe? então, alguns pontos que a gente sempre bate na tecla pô, o Atlético precisa melhorar pô, o Atlético precisa melhorar no jogo o Atlético realmente fez bem e principalmente na formação tática, né? porque a gente precisa entender pô, qual a diferença do jogo do Atlético contra o Alvaí para o jogo do Atlético contra o Grêmio? existia uma bagagem emocional muito melhor o adversário era muito melhor mas também existiu essa mudança tática e uma mudança tática que eu acho que acabou trazendo muita coisa boa para vários jogadores dentro do elenco do Atlético relembrando que a defesa depois desses 20, 25 minutos de pressão do Grêmio conseguiu se comportar maravilhosamente bem sabe? perdendo poucas bolas conseguindo marcar bem o Diego Souza evitando que os pontos estivessem o 1 contra 1 nossos laterais também impecáveis na marcação o Marcinho ganhou de todas do Ferreira o Marcinho ganhou todas do Ferreira o Abner acho que teve até um pouquinho mais de dificuldade no outro lado mas também foi super bem nesse quesito é porque realmente o Marcinho teve uma atuação acima da média aí no final do primeiro tempo o Atlético voltou a pressionar criou algumas chances falta do Marcinho batendo fora da área teve o voleio do Nicão teve um chute do Richard também e teve o gol o gol que é uma construção muito interessante porque você tem uma troca entre Marcinho e Nicão e o Marcinho ele não vai pro fundo o movimento que o Kelvin faz em várias e várias e várias e várias partidas e fez com que o Kelvin fosse nosso principal assistente na temporada porque tem um cruzamento muito bom tem a profundidade muito boa mas o Marcinho vem pra dentro e dá um passe paralelo no corredor pro Babi agredir a área agredir um pequeno espaço e tocar por cima do Breno com grande tranquilidade a gente fez na semana passada um vídeo falando que o Atlético precisaria ser frio e calculista pra classificar contra o Havaí e realmente tudo que o Babi foi ali na frente do Breno goleiro de seleção olímpica foi ser frio e calculista golaço 1x0 Atlético até demorou um pouquinho a regularizar o gol e o Atlético voltou ao segundo tempo com o Leo Cittadini que acho que dos substitutos foi o que entrou melhor dando mais sustentação ao meio campo dando mais bagagem ali mais marcação o Christian vem mostrando algumas deficiências nesse momento defensivo cerca muito e na hora do conflito sempre comete falta uma sequência de faltas ali acabou recebendo cartão amarelo e acabou saindo do jogo mas eu acho que não foi só a linha de 3 que se comportou muito bem os 3 zagueiros mas essa linha de 4 em vários momentos fez a transição rápida partidaça do Richard o Richard desarmando saindo atacando vários momentos do lado direito sabe em vários momentos eu falava caramba é o Richard na linha de fundo é o Richard dando profundidade então é um jogador que eu porra estou quase convencido a gente vai ter que comprar está voando está jogando muito sabe o meio campo com o Cittadini melhorou você teve a presença em vários momentos dos laterais por dentro não foi só no gol porque o que acontecia Vitinho e Nicão ficavam bem abertos dando amplitude e os laterais faziam facão então você tinha uma linha de 4 invertida porque na sua cabeça os pontas vêm pra dentro e os laterais atacam o corredor mas não o Antônio fez mais essa mudança pra confundir o time do Grêmio então os laterais viravam meios e os pontas continuavam como pontas e se saíram muito bem como pontas sabe tanto no momento defensivo marcando o lateral evitando que o Grêmio avançasse mais suas linhas o Grêmio não conseguia avançar suas linhas e tentava sempre lançamentos porque essa linha de 4 impedia que o Grêmio avançasse mas também no momento ofensivo boa partida do Vitinho boa partida do Nicão sempre falo do momento de construção do Vitinho construiu bem gerou perigo assim no jogo contra o Havaí a gente vê um crescimento muito grande do Vitinho na frente Babi ajudando pressionando se o Nicão acerta aquele voleio seria um gol e uma assistência do Babi o Babi botou o Nicão basicamente sem goleiro pra finalizar muita gente criticando o Babi mas não percebeu que o Atlético teve tanto espaço pra trabalhar na intermedia área porque o Babi afundava a zaga do Grêmio o Babi botava Kahneman e Jeromel com a bundinha lá atrás porque é um cara alto é um cara forte fisicamente sabe no segundo tempo acho que as substituições não fizeram tanto efeito não gostei muito da entrada do Kelvin do Teran do Cadu mas natural também o jogo tava no ritmo você acompanhar o ritmo do jogo é muito complicado e no final das contas foi uma grande atuação se eu pudesse destacar alguns jogadores falaria do trio de zaga inteiro dos dois laterais jogaram muito tanto o Marcinho quanto o Abner o Vitinho foi bem o Nicão foi bem o Babi foi muito bem o Richard então maravilhoso então acho que do time titular quem se sobressaiu negativamente foi o Pedro Henrique ali no começo do jogo mas depois ele conseguiu equiparar os seus companheiros fazer uma partida de muito alto nível assim como o Thiago Heleno e o Zé Rivaldo e o Christian também por essa questão mais defensiva mas no geral acho que se for pra definir quem é o destaque da partida acho que a gente precisa falar da comissão técnica não tem jeito comissão técnica que identificou algumas questões no Grêmio comissão técnica que identificou como seria o jeito mais propício de bater esse time do Thiago Nunes que querendo ou não vem numa fase interessante então acho que a gente precisa bater palma pro Antônio nosso treinador fez a diferença e aquilo né o bom que o estagiário ele trabalha mais que todo mundo ele estuda mais que todo mundo então como ele falou na coletiva são 15 minutos de vibração a cada vitória e 15 minutos de frustração a cada derrota depois ele estuda e graças a Deus a gente tem vários profissionais estudando o jogo do Atlético e o jogo dos nossos rivais porque a gente pode não ser o melhor time mas a gente tem que ser o time mais dedicado o que a gente viu Pedro Henrique tirando bola de cabeça deitado no chão precisa ser altamente exaltado zagueiro de um nível altíssimo e um nível de dedicação pela camisa do Atlético gigante então enquanto esses caras estiverem correndo dessa maneira enquanto esses caras estiverem lutando dessa maneira pode ter certeza que esse canal vai apoiar demais que venha a próxima partida que venha o Paraná que o Atlético continue evoluindo nas competições invicto no Campeonato Brasileiro oitavas da Copa do Brasil oitavas da Sul-Americana invicto não vivo no Campeonato Paranaense e esse é o Atlético Paranaense de 2021 que vai começando a conquistar o seu torcedor o torcedor precisa ser um pouquinho mais relaxado com o time mas eu acho que ainda dá pra ter uma belíssima história e provavelmente vamos ter ainda capítulos muito bonitos nessa temporada valeu tamo juntando rapaziada e aí